Fala aí seres humanos, Zeus aqui com mais um vídeo e dessa vez pra fazer um vídeo especial que eu acho que vai ter uma vida útil bem longa. Essa ideia já tinha sido tida há muito tempo, já tem muito tempo que eu tô querendo fazer isso, mas eu acabei seguindo o caminho errado e eu vou fazer de uma forma diferente pra fazer isso logo, que é um vídeo com uma lista das guilds brasileiras ativas no Tera, isso em todos os servidores possíveis. Eu tentei anteriormente fazer um listão, procurar todas as guilds ou o máximo de guilds primeiro, pra depois fazer um vídeo já com uma lista completa das guilds que eu encontrei. Só que eu percebi que essa lista de guilds ela oscila demais, a guild nova aparece, a guild deixa de existir, então eu achei que essa forma que eu vou fazer agora seria mais interessante, que é criar um post, eu vou criar uma postagem no site da Ghosts com essa lista de guilds separada por servidor, vou continuar monitorando o que acontece nas guilds, toda a guild que eu achar nova eu vou acrescentar nesse post, toda a guild que eu vi que parou também eu vou tirar, então eu vou continuar atualizando essa lista de acordo com o que eu for encontrando. Contudo, vocês também podem participar disso, vai ser até muito importante que vocês me ajudem a atualizar essa postagem, qualquer coisa que vocês conhecerem, qualquer guild que vocês conheçam, ou a guild que você faz parte, se você quiser divulgar, deixe nos comentários os dados que eu vou pedir, eu vou deixar na descrição do vídeo os dados que eu vou precisar de uma guild, que são os dados básicos sobre a guild pra quem tá interessado em entrar, e aí você manda pra mim essa informação, pode ser nos comentários, o meu facebook também tá na descrição dos vídeos, então vocês podem entrar por lá e mandar isso também, ou no grupo do facebook, ou na fanpage, seja lá por onde for, me enviem essas informações sobre a guild, que aí eu vou lá no post e vou atualizar, da mesma forma, se você conhece uma das guilds que está na listagem, que você sabe que parou de funcionar, ou que não existe mais, ou que apenas teve alguma modificação do que tá listado ali, também mande informações porque eu vou procurar atualizar. Eu não vou aceitar qualquer coisa que vocês mandarem, porque eu sei que vai aparecer um monte de troll mandando informação nada a ver, então no mínimo a informação que tem que ter é o TS, porque aí eu vou entrar no TS da guild, como eu tenho feito já com essas guilds que estão na listagem, e trocar ideia com a galera, ver se é isso mesmo, confirmar todos os dados e postar, pra que a coisa fique séria, né cara? Senão se eu for aceitar qualquer postagem, eu tenho certeza que vai ter um monte de troll postando um monte de porcaria aí, então eu não vou simplesmente copiar o que vocês estão mandando e colocar na lista, eu sempre vou entrar pelo menos no TS, ou seja lá qual for o meio de comunicação que a guild usa, pra poder confirmar essas informações com alguém que esteja lá, e aí sim colocar na postagem. Então é isso galera, o link pra lista de guilds vai estar aí na descrição do vídeo, tem poucas guilds agora que foram as que eu consegui falar, né? Eu entrei no TS e falei com essas pessoas aí, então são guilds que estão atualmente ativas, esses dados estão bem atualizados, na postagem vai ter sempre a data da última atualização que eu fiz também, e é isso, espero que vocês me ajudem a criar essa lista, né? A aumentar essa lista, vai ser algo útil pra toda a comunidade, todo mundo precisa saber disso, principalmente pra quem tá começando o jogo, e até mesmo pra quem já está no jogo perdido também, saiu de uma guild e não tem pra onde ir, acho que é uma informação útil pra todo mundo, espero que vocês também ajudem a criar uma lista mais completa e atualizada. E é isso, quem puder curtir e compartilhar, assinar o canal, ajuda demais, como sempre, essa parada. Aquele abraço e fui!